Mais um aqui, esse daqui é um pouco maior. Tá curioso, rapaz. Agora deixa eu chegar perto. Tranquilo, estou aqui uns dois metros e meio dele. Não vai dar para chegar muito perto. Vai dar água, né? Rapaz. Deixa eu ver aqui, acende o farol. Bateria fraca, caramba. Será que tem bicho por aqui? Alô, como você é muito. Isso fora o outro lago, tem outro lago ali que também tem um. Tchau. 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 Tchau.